Márcia Maria é residente na Vila Irmã Dulce, atenção, jovem, simpática, magra, de fino trato, menina que estava se relacionando com um malelemento, não sei se na verdade a gente pode chamá-lo assim, né? Porque o que ele fez mesmo foi lhe botar muito chifre, né? Foi, botou muito chifre lá com a vizinha lá. A vizinha, a vizinha amarra o quê? A senhora buchudinha, assim, no começo não tinha essa barriga, podia se relacionar normalmente. Conte aí. Aí ele me bate lá, me ameaçou lá, disse que ia morrer, que eu não ia ficar com ninguém lá. Ele chifrou com a menina? Foi lá. E a senhora chifrou ele com quem? Com ninguém. Aí ficou com medo de a senhora chifrar? De verdade. Vou chifrar ele também, homem vingado. Não, deu vontade, mas eu não faço isso, não. Mas ele é casado com a senhora? Não, é casado nenhum. Só amigada, juntada? É. A senhora gosta? Mais não, nem um pouco. Ele deu o quê? Ele deu uns tapas ontem? Não, ele tentou me enforcar e me ameaçou com a faca e disse que ia me matar, se eu não ficasse, que eu não ia ficar com ninguém. O nome dele? A irmã José. O sobrenome dele? Vai me matar. O emprego dele, o que ele faz? Servente. Servente, né? De maior também? É. Vai me matar. E essa menina lá? É a sobrinha dele. Namorou com a sobrinha? Não, não, ela que é a sobrinha dele. Ele não, foi a vizinha lá, a menina lá. Bonita, mas o quê? É uma jumenta lá, uma vagabunda lá. Jumenta? É. É uma vagabunda lá, sei não. A senhora gosta. Eu não gosto. É? Chifrar. Olha. Um chifre aí nessa cabeça. Rapaz. O que você descobriu? Não, não. Ele faria era na minha frente. Você levou as cacetadas que você foi tomar satisfação lá, foi desse caso? Ah, você foi perguntar aí, a cara vai ser o que foi? Não, aí não. Aí ele, eu disse, não, eu disse só, disse para ele que eu não queria mais ele. É? Aí ele não aceitou, não. A senhora viu ele com a menina ou não? Não, vi não, mas ele falava com ela pelo celular, marcaria enquanto pelo celular na minha frente. Com mensagem? Com mensagem. Com mensagem, não aguento mais, mando saudades? Não, dizer que ela era gostosa lá, vamos de gola. Ah, não. Que ela era o quê? Que ela era gostosa lá. Gostosa, que significa que ela tem uma bunda grande, né? Tem nada. Você está chamando ela de gostosa? Não, não sei não. Para ele, para mim não. É para ele. Não sei não, porque eu nunca peguei ela. Você viu ela? Hum. Ah? Ela me avisou. Escreva aí como é que essa menina rival sua? É mais ou menos do meu tipo, meu corpo, moreno, né? Ele disse que não gosta de menina magra, o seu namorado? É, ele gosta de menina magra mesmo. É dele? É. Com certeza? É, eu tenho sim. Só com ele? É, ele me tirou da casa dos meus pais. Ah, ele estava querendo se acolhar com você de novo. Estava. Ninguém que não aguenta mais, está com saudade dele? Não, não quero morrer mais, não. Quero, quero se danhar. Quer uma pizza e mais ainda gosta? Não, eu gosto não. Não, eu gosto não. Obrigado.